Música Oiê, tudo bom? Hoje eu tô aqui com esse chapéu super gigante Porque hoje estamos em clima de festa Yeeey Só que não, só tô tentando fazer sentido Tô trazendo esse troço ridículo Mas eu quero Quem me acompanha lá no Instagram, sempre vendo stories Que eu tô sempre no McDonald's E aí eu pensei, hum, que tal fazer, digamos que um combo Lá no canal, esse vídeo tá super gostoso Eu tenho certeza que vocês vão amar Fica super parecido com o original Mas antes de vocês verem as receitas, vocês já tem que deixar o seu like Aqui embaixo pra mim, se esse vídeo chegar a 35 mil likes Eu faço mais vídeos nesse estilo de lanches e tal Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E vamos conferir o vídeo Música Antes de começarmos, eu já quero deixar avisado Que aqui na descrição do vídeo estão anotados Todos os ingredientes com quantidade Tudo certinho pra vocês, tá bom? Então vamos começar temperando a carne Digamos assim, acho que é essa a palavra E pra isso nós vamos usar sopa de cebola Que você encontra facilmente em qualquer mercado E vamos misturar a carne moída com a sopa de cebola Muito bem, com as mãos mesmo Pra pegar em todos os cantinhos, sabe? Lava bem as mãos antes E aí depois disso, nós vamos espalhar essa carne moída Em algum recipiente E vamos deixar ela na grossura do nosso hambúrguer, tá bom? Não é nem muito grosso e nem muito fino do McDonald's E então, nós vamos Depois de deixar tudo espalhadinho Nós vamos ir cortando em formato redondo E pra isso, ao invés de vir cortando com uma faca Eu achei que seria mais fácil Pegar algum potinho, algum copo, qualquer coisa do tipo E espremer ali no meio Como se fosse uma forminha mesmo, sabe? E aí depois disso É só você tirar tudo que tem em volta O excesso E aí você vai tirar esse hambúrguer do meio Que já tá feito E com esse outro excesso da carne Você consegue fazer ainda mais uns três hambúrgueres Hamburgueres, na verdade, né? Acho que é esse o plural Qual que é o plural? Começa aqui pra eu saber se você sabe Ou o que você acha que é Então, com o hambúrguer feito Nós vamos vir fazendo a cebola caramelizada Digamos assim Pra isso, nós vamos vir numa frigideira Colocar a cebola picada Vamos colocar também um pouquinho de manteiga ou margarina E vamos misturando tudo muito bem Até a manteiga derreter bem E aí depois disso É só você colocar um pouquinho de molho shoyu Que você encontra no mercado também Bem facinho E aí vem misturando tudo de novo E você vai deixar ele depois de misturado Ele ir dando uma secada, sabe? No molho Só que não deixa ele secando muito assim Esquecer ele lá Porque aí vai acontecer Essa mesma cagada que aconteceu comigo Eu esqueci ele ali E aí ele virou uma torrada Queimou tudo E aí eu tive que repetir o processo da receita de novo Mas então você vai deixar ele ficar até desse jeito Ó, ainda tem um pouquinho de líquido E pra tirar esse líquido Nós vamos colocar ele em um papel toalha Pra ele enxugar bem mesmo E agora nós vamos fazer uma das partes principais do nosso lanche Que é a parte do cheddar Então nós vamos comprar um pacotinho Daqueles de queijo cheddar pra sanduíche mesmo E vamos colocar em uma panela qualquer Que você tenha aí E você não precisa picar, tá bom? Pode colocar ele inteiro Colocar tudo de uma vez só E aí vamos colocar creme de leite Parece que vai dar uma cagada Vai ficar tudo estranho Mas faz o que eu tô falando Que vai dar tudo certinho, tá bom? Mas você não deixa ele em nenhum momento parar Então coloca E aí já vem misturando tudo com a colher Pra ele não queimar Não torrar o queijo também Aí pra ajudar o queijo dando uma despedaçada Você vem com a própria colher Com a própria garra E aí pra ajudar o queijo a ir despedaçando E derretendo mais rápido Você vem com a própria colher Dando uma desmontada nele, sabe? Então ativa esse modo liquidificador Tenturador, sei lá o que do seu braço E taca ele Que piada bosta e antiga, né? Mas vocês ignoram, meus amor Aí quando ele ficar com essa consistência É só você desligar o fogo E aí você vai colocar em algum recipiente Pra ele dando uma endurecidinha Porque conforme ele vai ficando frio Ele vai voltar a ficar um pouquinho mais consistente Porque assim ainda tá bem líquido, né? Então nós vamos pegar um pão integral De hambúrguer E vamos cortar ele ao meio E vamos colocar na frigideira Pra ele dar uma torradinha Nessa parte de dentro do pão Igual ao sanduíche original E quando ele tiver assim, ó É só você tirar E na mesma panela Pra não usar tanta panela Pra não querer brigar depois Ou pra você mesmo ter que ir lavando tanta louça Aí nós vamos fazer na mesma panela O hambúrguer Então eu tô colocando só um pouquinho de azeite E aí vamos colocar o hambúrguer ali E vamos deixar ele fritando Sem ficar mexendo muito, tá? Então você frita bem de um lado Aí vira pra fritar do outro E quando ele tiver desse jeito Já tá pronto, já tá ok E agora é só tirar daí E vamos pra montagem do nosso lanche Pra isso nós vamos colocar primeiro o pão E aí depois colocamos o hambúrguer Colocamos o nosso molho E olha só, ele fica nessa consistência Quando ele começa a gelar E não tem uma quantidade certinha, tá gente? Mas eu não quis economizar Porque essa é uma das melhores partes do lanche Então eu coloquei bastante mesmo, tá bom? E aí depois disso Vamos colocar aí na nossa cebola Se você não gostar de cebola Pode pular essa parte E pra finalizar Coloca o pão em cima E já tá pronto Agora nós vamos fazer a coca E pra isso nós vamos precisar de balas de coca Essa receita não tem uma quantidade certinha, tá bom? Por isso ela não vai estar anotada na descrição do vídeo Mas você pega mais ou menos umas 10 balas E descassa todas elas Tira da embalagem Coloca em um potinho E vem macetando ela Pra ela ficar bem quebradinha Eu usei essa colher de pau Que tinha aqui em casa Que eu encontrei Depois disso é só colocar tudo dentro do liquidificador E aí vamos colocar mais ou menos um copo de água Com gás ali dentro Aí é só bater tudo por um minuto Mais ou menos E aí já tá pronta a nossa coca Só que ela tá vermelha, né? Então pra ela ficar marronzinha Eu coloquei corante azul Só que na verdade ela ficou meio roxa Então você coloca corante preto Se você quiser ficar com a aparência Bem parecida com a coca também Senão você pode tomar ela vermelha mesmo E como eu coloquei o corante azul Ela ficou um pouquinho roxa Eu fui colocando um pouquinho de vermelho Pra tentar deixar um pouquinho mais marrom E aí ela ficou um marrom meio roxinho, sabe? Mas o que importa é que o gosto Ficou muito, muito, muito parecido com o do McDonald's Eu diria que é do próprio McDonald's Sério mesmo Pra essa próxima receita então Nós vamos precisar de batata E eu escasco as batatas Lavo elas bem, obviamente E aí gente Nós vamos cortando ela em retângulos Então pra conseguir cortar as batatas quadradinhas Eu achei que essa foi a melhor maneira Eu cortei alguns retângulos E aí depois vim cortando as tirinhas de batata Pra elas ficarem quadradinhas Igual a do McDonald's Se você quiser você não precisa cortar elas quadradinhas Mas pra ficar tudo o mais parecido possível Tô fazendo desse jeito, tá bom? Então depois de cortar as três batatas desse jeito Nós vamos colocar ela em um recipiente Com água gelada Coloca todas as batatas ali E você vai deixar ela ali Por pelo menos cinco minutos De cinco a sete minutos, tá bom? Depois você tira Dá uma enxugadinha nas batatas E enquanto elas dão uma enxugada Nós vamos fazer uma mistura de água quente Glucose de milho E açúcar Então essa glucose você encontra facilmente Em qualquer mercado E é baratinho, tá bom? E você vai colocando os dois E dando aquela misturada Pra dar aquela dissolvida na água, tá bom? E aí depois disso Você vem colocando as batatas ali dentro E agora Você vai deixar essas batatas descansando aí dentro De dez a doze minutos Quinze minutos mais ou menos, tá bom? E aí depois disso É só você tirar e enxugar bem agora as batatas E nós vamos deixar ela em cima de um pano de prato Elas não muito amontoadas, tá? Porque nós vamos levar para o congelador Por trinta minutos E se elas estiverem muito grudadas Aí quando elas congelarem Elas vai ser difícil de separar Vocês entenderam, né? Então depois de tirar do congelador Nós vamos fritar E pra isso eu tô com o óleo bem quente Tomem cuidado crianças Peço ajuda de um adulto, ok? E aí nós vamos colocar as batatas Pra fritar ali por quatro minutos Quatro minutos é o suficiente Porque nós vamos separar a fritura dessa batata Em duas partes Então coloca por quatro minutos E aí você vai tirar Mesmo que ela esteja um pouquinho branca Não dá nada E vai deixar ela descansando Por cinco minutos Em cima de um papel toalha Pra ele dar uma escorrida na gordura E aí dá uma geladinha também E aí depois que passar esses quatro minutos Nós vamos fritar novamente E pra essa segunda fritura Não tem um tempo exato Você deixa ela ali Até ela ficar douradinha Igual aquela do McDonald's E vai ficar maravilhosa E então depois de fritar Bem todas as batatinhas Aí é só você tirar E colocar um pouquinho de sal Né gente? Sal é a gosto Não tem uma quantidade exata E aí deixa escorregando A gordura dela Em cima de um papel toalha E é só comer Sério Fica muito parecida Comenta o que você achou Outras receitas Que você quer ver aqui no canal E falou Tchau 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 Tchau